Olá pessoal, aqui é o Luiz Antônio do Parlamento da Cidadania. Eu estou caminhando aqui nessa rodovia que o governo fez, muito legal. CES 025, calçada do lado, calçada do outro, iluminada. E aqui tem um restaurante e o cidadão resolveu bloquear metade da ciclovia aqui com a placa. Igual aquele borracheiro ali, New York, restaurante, ele amarrou aqui no Cabo do Esgoto. Aí eu quero agradecer aqui ao dono desse restaurante, que ele só decidiu bloquear metade da ciclovia. Eu fico preocupado se ele decidir bloquear a rodovia toda, a ciclovia toda. Porque isso aqui é um espaço para os ciclistas. Isso aqui não é espaço de propaganda de restaurante nenhum. Então eu quero saber da governadora do estado, se existe fiscalização aqui ou não existe. A polícia rodoviária estadual, que fiscaliza o trânsito, ninguém protege os ciclistas? Governadora, o que diabo é isso? Governadora, o que diabo é isso? Governador, 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 o que diabo é isso? Obrigado.